Gente, seguinte, olha só que coisa boa, em dois meses a campanha Caste Paraná já mobilizou quase 15 mil doadores em todo o estado do Paraná. Coisa boa, solidariedade, veja. Muitas vezes o que a gente não usa mais fica tempos e tempos só ocupando espaço no armário. Um casaco, um blusão, um cobertor, um sapato. Pode ser o que faz falta pra alguém nesse inverno. E é justamente unir quem tem com quem precisa o objetivo da campanha Aquece Paraná. E isso com tecnologia, porque tudo é feito pelo aplicativo Paraná Solidário. A campanha Aquece Paraná, que começou no dia 22 de junho, já mobilizou até agora quase mil doadores em todo o estado. E como ela vai até final de setembro, dá tempo de baixar o aplicativo e fazer a sua doação. Até agora foram mais de 15 mil peças arrecadadas. Curitiba concentrou a maior parte das doações, seguida por Cambirá, no norte do estado, São José dos Pinhais, Pinhais e Maringá. E todas essas doações são encaminhadas para entidades cadastradas no aplicativo. Entidades como Polícia Civil e a Sanepar também organizaram a arrecadação entre os funcionários. Nós tivemos um volume grande de peças que foram entregues pra nós, pra campanha, pra ajudar na campanha. Você também pode fazer parte dessa corrente do bem. Baixe o aplicativo Paraná Solidário e faça um cadastro rápido. A partir daí é só fotografar o que selecionou para doar, escolher uma instituição e combinar a entrega. Nesse inverno, seja solidário com quem mais precisa. Simples e rápido. Acaste Paraná.pr.gov.br. Baixe o aplicativo também Paraná Solidário.